Tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação no controle ainda está Nas palmas de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria sim Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E ainda que a fiqueira não floresça E não haja fute na vida E o produto da oliveira me matar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Sim me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, sempre me alegrarei Apesar de tudo, me alegrarei, me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria, sim ela vem, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vigi, e o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Aaaaaaah